E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Centésimo, vigésimo, quinto dia de mandato. Hoje, nós protocolamos um projeto, tendo em vista a volta às aulas, as dificuldades que as famílias estão tendo para comprar uniformes, para que a gente tenha um programa de uniforme solidário. Muitas vezes, a Prefeitura Municipal vai entregar o uniforme para a família, aquele uniforme às vezes não é utilizado, a criança às vezes vai para uma outra escola, ou acaba adquirindo e aquele uniforme acaba não sendo utilizado, a criança cresce e uniformes em ótimo estado. Então, nós estamos fazendo este projeto para que haja a devolução dos uniformes que estão em condições, para que a gente, claro, tenha mais pessoas atendidas. Muitas famílias não têm condições de fazer aquisição desses uniformes escolares. Por isso, esse programa Uniforme Solidário. Também hoje, nós fomos no bairro Ruinocope, ali com Santa Rita, nós precisamos urgentemente de galerias pluviais. Tem uma erosão no bairro Ruinocope. Também provocamos o departamento de água e esgoto para que faça um estudo e isso seja resolvido. Também, nós recebemos informações que continuam os problemas no hospital, no pronto-socorro Afonso Ramos. Não é de hoje que nós estamos acompanhando essa questão das ambulâncias, 192, SAMU, tem muitas denúncias na cidade em relação até às verbas que vieram. Mas, hoje, o problema é a falta de cobertura, onde as ambulâncias hoje ficam ao lado do pronto-socorro Afonso Ramos. E, além disso, o mesmo local onde ficam as ambulâncias, também entram os caminhões, por exemplo, para repor oxigênio, às vezes tem que sair rapidamente, tem veículos obstruindo. Então, nós também fizemos um requerimento para que, de maneira urgente, a Prefeitura adeque o local para as ambulâncias, os veículos de urgência e emergência, bem como para os motoristas. E, se não fizer adequação no local, para que seja transferido para um local de melhor, fácil acesso. Pois nós estamos falando de veículos de urgência e emergência. Centésimo, vigésimo, quinto dia de mandato. E ainda vem muito pela frente. Vem com a gente. Estamos juntos. Até a próxima oportunidade. Se Deus assim nos permitir. Valeu, galera.